Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre as origens e os desafios da justiça do trabalho. Música Os conflitos resultantes das relações entre patrões e empregados remontam aos primórdios da civilização. A humanidade levou séculos para criar mecanismos de solução dessas controvérsias, que ainda hoje são frequentes em diversas partes do mundo. O Brasil acompanhou um movimento internacional que ganhou força na primeira metade do século XX e adotou um modelo baseado na mediação do Estado para a solução das causas trabalhistas. A partir da década de 40, durante o Estado Novo, os processos que discutiam direitos dos trabalhadores passaram a ser julgados por um novo ramo do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho. Ela surgiu em meio a uma ampla reforma que instituiu um extenso rol de direitos laborais, sobretudo a partir da aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Esses direitos foram consagrados na Constituição de 88. Há mais de 70 anos, a Justiça do Trabalho vem obtendo êxito em sua difícil missão de equilibrar os interesses conflitantes entre capital e trabalho. Sua atuação ao longo desse período não esteve, no entanto, imune a críticas de setores que afirmam ser ela excessivamente protecionista em favor dos trabalhadores. Para discutir o papel da Justiça do Trabalho, convidamos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Mário Caron, a procuradora do MPT, Renata Coelho, e o advogado e professor Cláudio Santos. Sejam todos muito bem-vindos à Justiça Viva. Gostaria de conversar o programa de hoje fazendo uma pergunta à procuradora. Gostaria que a senhora contextualizasse para a gente o processo de criação da Justiça do Trabalho na década de 40 e a importância desse ramo do judiciário para a concretização dos direitos dos trabalhadores no Brasil. Então, para a gente falar um pouquinho de Justiça do Trabalho e década de 40, a gente precisa voltar algumas décadas. Perfeito. O início dos anos 1900 no Brasil foi crucial e o processo de industrialização. Nós tínhamos aí ainda um início de uma república cafeeira com polarização de poder. Esse poder se desloca um pouquinho para o eixo paulista por conta de processo de industrialização nos anos 10, os anos 20. Com isso, nós temos a saída da população do meio rural para o meio urbano, as fábricas, os imigrantes como mão de obra. Esse cenário é essencial para se explicar o que vem um pouquinho depois na década de 30 e 40. Os migrantes trazem novos conceitos de trabalho, de direitos, de organização do trabalhador. Nós temos aí um fortalecimento do coletivo do trabalho, os primeiros sindicatos no Brasil organizados. E com isso você faz o quê? Você faz com que o conflito capital-trabalho ganhe forças diferentes. A força do empresário, do industrial, a força do trabalhador que se acidenta nas fábricas, que trabalha 16 horas, 7 dias por semana, sem férias, mas que tem na Europa um eixo de onde nós queremos chegar. Esse conflito se acirra muito nos anos 20. Nós temos grandes greves a partir de 1915 para frente no Brasil. E isso faz o quê com a classe dominante brasileira e com o poder político brasileiro? A classe dominante precisa de instrumentos para controlar, de alguma forma legítima, entre aspas, essa população. Então, nós entramos aí na década de 20 com todo esse cenário e um governo de Arthur Bernardes já não legítimo e que vem para fim dos anos 20 com a Revolução de 30, com o rompimento da política de café com leite. E vemos, então, Getúlio Vargas vir ao poder. Ministério Vargas. Vargas vem ao poder tentando apaziguar, e nisso ele tinha talento em gerir conflitos. E para apaziguar as questões trabalhistas que vinham, seja do trabalhador, seja do industrial, principalmente do empresário, a legislação trabalhista foi essencial. Então, a visão do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho é que ela vem num momento quase como o calabouca, de alguma forma. Hoje se fala muito, a Justiça do Trabalho veio para proteger o trabalhador. Eu acho que isso é uma visão um pouco inocente do surgimento dela. Ela nasce como um órgão do poder executivo. Ela nasce não como um órgão do poder judiciário, mas como algo do poder executivo que visa controlar esses conflitos a que você se referiu. De fato, é uma história muito interessante. É interessante porque, se por um lado ele ajudou a consolidar toda a legislação e a garantir uma série de direitos dos trabalhadores, por outro ele tinha essa forma de controle. Agora, a visão, por exemplo, que o senhor tem, desembargador, do processo. Não é muito diferente, não, apesar de termos várias... Há controvérsias, vamos colocar assim. Eu vejo, por exemplo, o direito do trabalho, fruto dele, como uma válvula de escape para o capital. Se nós tivéssemos... Não existe essa válvula de escape do direito do trabalho, e a Justiça do Trabalho mediando depois isso aí, nós teríamos um rompimento nessa luta de classes, eu acho. Por outro lado, e aí que está o interessante desse direito especialíssimo, é que isso foi uma forma de pressão do próprio trabalhador, é uma conquista do próprio trabalhador. No Brasil, na minha visão, muitas das conquistas não vêm de uma forma ascendente, como fala inclusive o Susequim de quando ele trata disso, vêm de uma forma descendente. Vêm, por exemplo, por critérios de política eleitoral, muitas vezes, vêm pela visão de Getúlio, que é o pai do povo, um certo populismo, de abraçar e de entregar aquilo que as pessoas minimamente queriam para, inclusive, acalmar aqueles movimentos. Então, no Brasil, nós não tivemos, apesar de várias lutas violentas e tudo, nós não tivemos um movimento assim, uma pressão de baixo para cima, uma pressão dos trabalhadores para essas conquistas do direito do trabalho. Até porque quando Vargas tomou o poder, tem a frase atribuída a ele, célebre, façamos a revolução antes que o povo a faça, com o direito do trabalho e a Justiça do Trabalho foi muito disso também, como diz o desembargador. Legislo aqui, regulo antes, dou as regras antes que me sejam dadas. Então, se estabelece ali uma gama de direitos, agora, sem dúvida, não se pode deixar de atribuir ao trabalhador o que é dele. Tanto que as primeiras legislações são o quê? Dos portuários, dos ferroviários, que eram as categorias organizadas na época. As grandes greves de 1923 foram greves de portuários, de ferroviários, de trabalhadores que já tinham um movimento organizado. Inclusive, agora, nós estamos comemorando os 100 anos da primeira greve geral do Brasil. Em 1917, nós tivemos a grande greve geral, que a gente comemora 100 anos dessa luta. E, como a procuradora Renata e os embargador Caron salientaram, a Justiça do Trabalho veio, em certa medida, para pôr freio a essa organização sindical que veio do movimento coletivo, das grandes greves, do sindicato libertário, um sindicato de movimento, e que, de uma certa forma, no âmbito coletivo, que são as grandes reivindicações, o direito e a Justiça do Trabalho vêm para albergar. Ou seja, nós tínhamos a Justiça do Trabalho com os juízes classistas, não era do poder judiciário, e você tinha representantes do capital e dos trabalhadores como uma forma de conciliar. Essa é a principal função da Justiça do Trabalho, a conciliação. Então, nesse aspecto, quando a gente fala da década de 30, década de 40, é nesse sentido de acomodar aquilo que vinha. Uma sociedade que era rural e que se torna urbana com a recente... Até porque o Brasil não viveu a Revolução Industrial. Portugal e Espanha não vivenciaram a Revolução Industrial. Então, a gente não teve aqui nos nossos primórdios essa característica que, por exemplo, a Alemanha, a própria França, a Inglaterra tiveram. E uma característica interessante que você falou, Cláudio, é da... Veja que no direito sindical e no direito coletivo, a Onde Vargas é mais duro. É mais duro, é verdade. Ele impõe mais. Exatamente. Ele limita mais. Exatamente. A atuação criativa e fortalece a diversão individual. O direito individual do trabalho parece, assim, uma benéfica, uma coisa mais... Mas quando chega no direito coletivo, há uma intervenção. Exatamente. Então, você vê que demonstra bem, dá uma noção de como a questão veio de cima para baixo também. Não estou desprezando o movimento dos trabalhadores. Não estou. Isso formou, ajudou a criar e isso é fundamental. Mas tem essa... Até como uma forma de reagir a essa organização. Isso. Nós temos graças. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre o papel da Justiça do Trabalho no Brasil. Desembargador, e a Constituição de 88? Qual foi a importância da Constituição de 88 para a consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil? Eu chamo a Constituição de 88 como a Constituição cidadã. Eu acho que esse nome, essa denominação é muito interessante, porque eu vejo esse fenômeno da Constituição de 88, num país tão desigual como o Brasil, como uma sensação coletiva de alívio depois de anos de ditadura militar. E isso permitiu essa gama que está aí até hoje que eu digo, que é o principal alicerce para a garantia dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais. Como? Não apenas naquela discriminação que é dada no artigo 7º, mas principalmente nos princípios de dignidade, cidadania, valor social do trabalho que nós temos lá. É com base nesses princípios que nós temos que interpretar o direito do trabalho. Procuradora, em março desse ano, ao longo da discussão da tramitação da reforma trabalhista no Congresso, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, fez críticas muito duras à Justiça do Trabalho. Ele deu uma declaração, inclusive, defendendo a extinção da Justiça do Trabalho. Ele não é uma voz singular, não. Então, já há bastante tempo, muita gente critica a Justiça do Trabalho. Aqui a senhora atribui essas críticas, elas fazem sentido? Como a senhora vê essa questão? Na verdade, essas críticas à Justiça do Trabalho, elas têm movimentos cíclicos. Então, isso é típico do sistema de produção que nós incorporamos. Nós incorporamos o sistema capitalista. O conflito, ele é imanente do sistema capitalista. Não tem capital sem trabalho, não tem trabalho sem capital. A Justiça do Trabalho está ali no meio, mediando tudo isso. Então, o que acontece? Quando o bolo cresce, no sistema capitalista, o capitalista fica com a maior parte e o trabalhador fica com as sobras. Quando o bolo mingua, o capital quer preservar o que já conquistou, à custa do pequeno das migalhas do trabalhador. É a isso que eu atribuo esses ataques, porque nós somos, todos os componentes da Justiça do Trabalho, inclusive o Ministério Público do Trabalho, nós somos o órgão ali de defesa da ordem social. Não de defesa do trabalhador ou de defesa do empregador, mas da ordem social. E defender direitos sociais, numa época de crise econômica, de crise política, em que se quer cortar gastos, aumentar impostos, nós acabamos sendo o inimigo, o alvo desses discursos todos. O alvo desses discursos, se eu concordo plenamente, é de uma elite, de uma elite que imagina ter o mundo apenas para ela, ou representantes dessa elite. Quando você pensa no direito do trabalho, você pensa num direito do ser humano, não é um direito financeiro, não é um direito do dinheiro. Da propriedade. Da propriedade. Então, quando você transfere essa importância, aí você realmente não quer a Justiça do Trabalho. Agora, nós temos padrões sociais lá, livre iniciativa, mas com valorização social. Com valorização social do trabalho. E é uma Justiça que incomoda, porque há estatísticas que dizem que metade das demandas trabalhistas hoje, na Justiça do Trabalho, são para buscar verbas recisórias, não pagas. Então, como você tem um alto descumprimento da legislação trabalhista, e os trabalhadores buscam a Justiça para reaver esses direitos, ela incomoda. Mas é uma Justiça importante, porque ela faz esse antiparo entre o capital e o trabalho. É uma Justiça social. Ela existe para distribuir renda. Aliás, nem é distributiva, porque às vezes você tem que pagar custos, tem que pagar honorários, e às vezes você não tem. O trabalhador vai à Justiça e não recebe aquilo integralmente, o que ele deixou de receber quando teve o seu contrato de trabalho extinto. Aliás, Claudio, você tocou nesse tema relativo às rescisões. O relatório Justiça e Números, do CNJ, recentemente divulgado, relativo a 2016, ele mostrou que 15% dos processos instaurados em 2016 no Poder Judiciário tinham como endereço a Justiça do Trabalho. E o assunto que lidera o número de casos novos no Judiciário, no Judiciário considerado como um todo, é rescisão de contrato de trabalho barra verbas recisórias. Eu fico pensando o seguinte, em caso de extinção da Justiça do Trabalho, a quem caberia resolver esse tipo de conflito, que é um conflito tão comum na sociedade brasileira? É uma pergunta que eu faço para o senhor, desembargador. Justiça do Trabalho, com outro nome. Não tem como você discutir. Não tem como. É um direito social, como foi falado aqui, um direito especialíssimo. Aliás, eu digo o seguinte, advogado trabalhista, procurador do trabalho e juiz do trabalho tem que ter a questão social no seu coração. Se ele não tiver, não entre, não faça. Porque ele vai ter uma interpretação muito técnica, mas equivocada do direito, que é um direito social. Procuradora, e a discussão, que é uma discussão sempre presente e longa, de longa data, no sentido de que a Justiça comum poderia, eventualmente, absorver as atribuições hoje, que são de responsabilidade da Justiça do Trabalho. Como é que a senhora vê essa questão? Felizmente, talvez num segundo milagre, né, desembargador, porque chamou a Constituição de 88 de um milagre para o momento que nós vivíamos, de década de 80, talvez num segundo milagre nós tenhamos aí 2004, que não só não entregou para a Justiça comum atribuições, como trouxe para a Justiça do Trabalho uma série de atribuições. De novas atribuições. No momento, logo seguido de vários ataques, nós tivemos aí a Emenda 45, que trouxe o que? O acidente do trabalho para a Justiça do Trabalho. Que trouxe os autos de infração lavrados pela fiscalização e ilegalidades vão passar a ser discutidos na Justiça do Trabalho. Ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho justo quando ela era mais atacada. E o que nós fizemos com isso? Cuidamos muito bem, né? Obrigada. Sim, sem dúvida. O acidente de trabalho hoje, as causas de acidente de trabalho, sem dúvida nenhuma, andam muito mais rápido do que andavam antes. Ela envolve meio ambiente de trabalho, normas de saúde, segurança, o direito do ser humano, o direito à vida, o direito à saúde, e não podia ser melhor cuidado do que pela Justiça do Trabalho. Aproveitando um gancho seu, eu estava discutindo com um advogado, conversando em um debate com um advogado trabalhista patronal, e ele falou que como as empresas cresceram na preocupação com a saúde do trabalhador, com a segurança, com a prevenção de acidentes. Aí eu falei, mas veja, a partir de quando? Será que não foi quando veio para a Justiça do Trabalho? E a atuação dessa Justiça do Trabalho não fez ver a esse empregador, veja que não é só condenação financeira. É a abordagem de um tema que vai instruir um segmento da sociedade dentro das regras do direito social. Então veja que não é só sentenciar. O acidente, ele vinha como alerta. Esse meio ambiente está doente. Nós cuidávamos desse acidente de forma coletiva. Isso a Justiça do Trabalho fez. A Justiça comum não. Ela tinha visão patrimonial, individual, cuidava daquele acidente e ia para o próximo caso. E ainda levava 20 anos para se chegar ao final. De uma forma pedagógica, você vê essa questão de segurança, medicina, trabalho como investimento, como você cuidar da saúde do trabalhador. E até para o próprio empregador que entenda um ambiente de trabalho saudável, ele vai conseguir produzir mais, lucrar mais. É dentro do sistema capitalista. Não, ninguém nega isso. A Constituição estabelece o sistema capitalista. Vai ajudar, vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Então esse discurso de tirar da Justiça do Trabalho e colocar tudo na Justiça comum, ele vem dentro desse pacote de desproteção. É só assim que nós conseguimos ver. Porque se a gente olha em retrospectiva, o que vem para a Justiça do Trabalho ganha em eficácia, ganha em prevenção, ganha em proteção social, ganha em direitos fundamentais. Toda vez que você quer fazer o efeito inverso, você vai retroceder nessas questões. E a reforma trabalhista, ela vem aí com os primeiros passos também nesse sentido. Ela mexe em dispositivos fundamentais que diziam justamente, por exemplo, que eu não aplicaria normas de direito comum ao direito do trabalho se houvesse conflito entre os princípios de direito do trabalho. Esse dispositivo foi recortado, para que eu possa utilizar o direito comum, pelo menos do que está lá literalmente, desconsiderando os princípios, os fundamentos e as normas que inspiram o direito do trabalho. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. www.justiça.com.br Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre os desafios da Justiça do Trabalho no Brasil. Doutor Cláudio, o Congresso recentemente aprovou a reforma trabalhista. Qual é o impacto dessa reforma para a Justiça do Trabalho e para os direitos trabalhistas no Brasil? Pois é, os objetivos que ela pretende atacar não serão atacados. O primeiro aspecto é a geração de emprego, não é a reforma da legislação trabalhista que vai gerar emprego, é crescimento econômico. Reforma tributária que se propicie aos empresários poderem empreender sem as amarras para gerar emprego. Até porque a legislação que estava já gerou índice de desemprego, enfim, do pleno emprego, 4%, 5%. Então, esse aspecto não vai. Segundo aspecto, de diminuir os conflitos. Não vai. Pelo contrário, a reforma que foi proposta de uma alteração de 15 artigos, mais de 100 artigos alterados ao final, isso vai gerar uma maior conflitosidade. Não tem dúvida. Porque subverter os princípios do direito do trabalho, isso vai levar trabalhadores e empregadores a discutir isso na Justiça. Não vai diminuir o número, sem falar na questão coletiva, que essa reforma veio de uma forma a enfraquecer os sindicatos, porque retira a sua contribuição sem dar uma alternativa, e empodera os sindicatos para efeitos de negociar acima ou diferente do que está na legislação. Então, é muito complicado. Ela não vai atender aos objetivos que se propõe. Sem falar, claro, acho que todos concordam. Que ela veio pelos motivos errados. Sem dúvida, sem dúvida. Conversar é por motivos errados. Eu chamo de deforma trabalhista e não reforma trabalhista. É uma deformação. Mas essa deformação veio o que vai nos acumular no serviço, no trabalho, advocacia, ministério público e magistratura. De nós olharmos essa lei e analisarmos todas as suas modificações conforme os comandos maiores dos princípios constitucionais dos tratados internacionais. Porque é tão evidente o ataque a esses princípios, mas isso vai precisar ser estudado. O que me preocupa é que no dia a dia, porque quando nós falamos que tem muita demanda trabalhista, nós temos que falar que isso é a ponta do iceberg. Porque o que fica debaixo d'água é o número de demandas reprimidas que o trabalhador não tem como reclamar e não vai sair. Não vai reclamar. A justiça do trabalho é uma justiça dos desempregados. O empregado, o trabalhador da empresa, da iniciativa privada, ele não reclama, porque senão ele vai ser mandado embora. Isso demonstra a diferença de poder nessa relação jurídica. A reforma, na verdade, que vem com a promessa de resolver conflitos, talvez ela venha na melhor das hipóteses, ocultar conflitos. Você coloca um manto de paz sobre conflitos por conta dessas questões. Por exemplo, o desembargador falou. No momento de crise, de alto índice de desemprego, o trabalhador que não aceita se submeter àquelas situações vai ter mais cinco na porta da empresa esperando para ocupar o lugar dele. Isso empodera ainda mais o empregador, aumenta a subordinação e a assimetria dessas relações. Nesse momento de crise, o direito deveria vir a proteger a mais ainda aqueles que estão em um momento de dificuldade, e não dessa forma de liberalizar, de precarizar. Eu costumo dizer, não vai mais ter despedida sem justa causa. Porque eu vou chegar... Você tem certeza que você não quer ser demitido? Você não quer pedir demissão, não? Você não quer fazer um acordo para ser demitido? Olha, você tem certeza que você não quer sair da empresa? Não, mas vamos fazer um acordo aqui para fazer um destrato? E aí você recebe 80% do seu FGTS, eu te pago 20% de multa. Acabou a despedida sem justa causa. Porque senão eu vou te demitir por justa causa. E você vai à justiça, justiça cara. Então, é um aspecto em que em vez de você, o direito social vir proteger nesse momento de crise, não. Ele vem e lhe entrega ao capital. Como é que você negocia subsistência, descanso, tempo com a família, né? Então, essas coisas não tem como fazer parte de uma mesa de negociação. E a reforma as trata como se tivesse. Parcelo minhas férias, aumento minha jornada. Quitação anual. Quitação anual. Quitação anual. Vai fazer acordo, vai encher a justiça do trabalho para homologar a conta judicial. Isso vai inviabilizar o juiz. Se o juiz quiser analisar aquele acordo extrajudicial de uma forma séria, rigorosa, de não de renúncia de direitos, ele vai ter que trabalhar muito naquela análise e vai emperrar a sua pauta que já está emperrada. É você voltar a tratar o trabalho como mercadoria. Coisa que nós já havíamos derrubado. Então, trabalha mercadoria como se fosse uma mesa, como se fosse uma cadeira. Você me dá quanto? Você aceita? Posso te pagar em tantas vezes, né? É uma prateleira de supermercados. Bom, agora que eu vou contratar, não, eu quero um intermitente, não, cansei o intermitente, eu quero um autônomo, não, não quero um autônomo, uma PJ. Eu vou poder, subvertendo os princípios do direito de trabalho, subvertendo princípios da primazia da realidade, primazia da norma mais favorável. Então, é uma deforma que subverte o direito de trabalho, criando uma nova modalidade que a gente não tem em paralelo em lugar nenhum do mundo. E outra coisa que nós já tínhamos aprendido é que proteção em direitos sociais e direitos humanos tem que sempre avançar. Isso. Não pode mais retroceder. Uma vez que nós chegamos a um certo patamar de proteção, não podemos mais abrir mão dele, por pior que esteja o contexto político, por pior que esteja o contexto econômico e países que o fizeram, estão aí hoje dando mostras de que esse não é o caminho. Bom, nós infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Nós agradecemos a presença dos convidados, o desembargador do TRT da 10ª região, Mário Caron, a procuradora do MPT, Renata Coelho, e o advogado e professor, Cláudio Santos. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.